Ah Por que que eu sempre fico em um lugar de camp Eu sei isso Não, mas eu que atirei nele E o ponto foi pra outra pessoa, não é justo Ah Ah tá Ih, não da pra jogar esse jogo com lag Tá muito baixo Tô muito baixo no FPS 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 com lag Né Muito bom Tô muito baixo quanto a mim E você tá vendo.. E aí O que faz aquele negócio dos processadores? Oi? Não é aquele negócio que você colocou o meu, aumentou a minha quantidade de processadores? Ah, não passei o seu tempo vendo o PM. Não, me diz como que faz. Eu vou te ensinar pelo tempo, vai. Não, não, fala passo a passo. Então, eu vou te mostrar pelo tempo, vai. Ah, sem mostrar. Cara, eu vou te ensinar pelo tempo, vai. Eu não vou fazer, eu só vou ensinar. Eu sei, mas eu saio falando. Cara, por favor. Não, ensina assim, colherduz. Ensina assim, você aprende. É mais rápido. Não. Ah, cara. Sim, não. Tchau. 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 Tchau.